Jade Picon, sobre falta de abraço ao se despedir de Arthur Aguiar no BBB 22. Não tinha vontade. Influencer também falou sobre envolvimento com Paulo André no reality show. Jade Picon, 20 anos de idade, participou do café com o eliminado. No Mais Você, na manhã desta quarta-feira, 9. A Influencer deixou o BBB 22 na noite de terça-feira, 8. Questionada sobre a maneira como se despediu dos brothers e a falta de um abraço em Arthur Aguiar, seu principal rival no reality show da TV Globo, ela afirmou que buscou seguir sua coerência. Meu coração ficou disparado na hora do discurso do Tadeu. Na hora que ele fala o nome, você pensa, caraca, acabou. Escutei meu nome, abracei as pessoas e pedi para que ficassem fortes, porque precisava levantar do sofá, atravessar o gramado e ir embora. Não tinha vontade de dar um abraço nele. Trocamos mensagens de que aqui fora a gente se fala, afirmou.